O governo de São Paulo e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência têm trabalhado para acessibilizar todos os materiais da campanha de combate ao coronavírus e, com isso, levar informações a todas as pessoas sem distinção, em alinhamento às diretrizes publicadas pelas Organizações das Nações Unidas. É de extrema importância que os conteúdos disseminados sejam acessíveis e responsáveis, uma vez que a comunicação tem papel fundamental para o combate do novo vírus. Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, foi produzida uma nota técnica com recomendações ao público com deficiência, cuidadores e familiares. Esse documento serviu como base para publicações e recomendações em diversos portais espalhados pelo país, além de ser referência para a produção de conteúdo pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Comunicação. com deficiência, instituições e sites ligados ao segmento. A nota técnica também foi divulgada em jornais impressos e mídia televisiva, tendo grandes índices de abrangência, como o Jornal da Band News, No Meio Dia e Diário do Grande ABC. Desde o início da pandemia, o governo do estado de São Paulo tem comunicado com a população diariamente através de coletivas de imprensa, que contam com o intérprete de libras para levar a informação de forma acessível para a comunidade surda. Todas as informações sobre como agir diante dos sintomas, funcionamento dos programas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e calendário de vacinação contra a gripe para pessoas com deficiência estão disponibilizados de maneira acessível nas redes sociais da Secretaria. O governo do estado de São Paulo está trabalhando para que todas as pessoas tenham acesso à informação de maneira séria, responsável e inclusiva. Todos contra o coronavírus.